E fala galera de Adegrada, beleza? Suquita Nibimosa aqui, ô Ninjinha Rosa, rapá. A gente vai ter que sair na mão com ele? É, pelo jeito tá na mão. Cara, você tá tão praeiro, tão carioca, velho. Você também, você tá tudo vermelho, mano. Você não passou protetor solar não, caralho. Não passei, velho. Eu não curto muito passar creme no corpo. Ah, você não... Mano, o zumbi tá me ignorando. Ele tá indo só atrás de você, então é bom você dar uma corrida aí, caralho. É, eu tô procurando uma arma pra ver se eu consigo me defender, porque no soco não vai dar pra matar esses arrombados, velho. Porra, enchemos cara de bolacha ali e ninguém morreu. Não, porra, os cabelos da puta indo parar de tomar croque tão vivo ainda, velho. Olha isso, velho. O quê? Mano, não dá pra olhar não, tem uma galera atrás de mim, caralho. Pega um carro merda. Olha aqui, pega um carro merda. Pronto. Não, sim. Virou um carro da hora, caralho. Beleza, caralho. É agora, mas eu tenho que ir pra onde aqui, caralho? Não faço dinheiro. Seu manobrado, estacionamento, parará. Olha, eu tenho leve desconfiança que eu acho que era melhor você estar dirigindo isso aqui. Ô, caceta. Confira a sua habilidade, você joga The Crew melhor, porra. Ô, caralho. Pronto, ó, consegui fazer a volta. Ô, buceta, velho. O carro tá patinando pra caralho, mano. Vai pra direita, velho. Ah, é. Aê, porra. O que a gente tem que fazer? Tem que ficar aqui. Acha um veículo. A gente achou um veículo. Achamos um veículo, caralho. Será que eu tenho que achar outro? E esse bagulho pra cima aqui? Que negócio que é esse aqui, ó? Tá vendo? Ah, pera. Deixa eu destruir isso. Vai lá. Precisa de mais ângulo? Precisa. Porra. Vai rápido. Aí, porra. Aí, perfeito. Aê. Essa falta é da minha mira, cara. Vai lá. Ah, é. Acho que faltou um do outro lado. Vou fazer uma manobrada aqui. Dá uma manobradinha aí pra nós. Aí, pronto. Achei o outro. Aê. Pega aí. Ó, tem um carcaju atrás de nós. Entra aí, sabe aí. Tô dentro. Mano, eu tô vendo muito o Discovery, velho. Eu sei o nome desse bicho, cara. Carcaju. É o Wolverine, né? É vulgo Wolverine, verdade. Rapaz. Só temos 3 minutos e 20 pra resolver essa situação aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos reto. Vamos ver. Vamos. Vamos reto, então. Bemotes. Bemotes. Boa. Tá aí meu próximo nick de jogo online. Bemotes. É muito melhor que o outro lá, como que era. Dengar. Dengarzou. Eu vim pra ti, Dengar. Nossa, mas a minha mira tá excelente hoje, cara. É por nada não, mas o Far Cry é complicado. É engraçado, meu. O carro tá meio que fumaçando. Não quer trocar pra você aqui, ó. Porra, esse daqui foi providencial, não é mesmo? Providencial, mano. Vooou. Boa mesmo, seus pombos do caralho. Nossa, que coisa marlinda. Nossa, tentei matar os pombos, não matei um. Ai. Quase do atropelo, né? Ah, vai, né? Mano, eu desconfio que tá tudo errado. Você tá vendo esses bagulho fechado aqui do lado? Não era pra eles estarem abertos pra gente estourar? Não, não são todos. Olha aqui, ó. Ah, boa, caralho. Boa. Didi. Acho que foi tudo, né? Não, tem mais um ali atrás, ó. Tem mais um ali no caderno. Peraí. Ei! Olha lá, é difícil manobrar essa porra, né? O que que eu fiz? Eu fiz um bob com o bagulho. O louco! Eu fiz um bob, velho. Olha aí, ó. Mas que bob que eu ia fazer, caralho? Bob Marley? Não, calma. É isso. Acho que ele chegou. Alô, alô! Nossa, apareceu uma gralha agora, né, mano? Olha lá! Olha lá! Mas ele taca, velho. Mano. E ele vai ter que continuar a pé. Ai, matei um aliado, caralho. Pega a arma dele, pega a arma dele. Ai, tá vivo, pô. Pô, caralho, mano. Eu já quero saquear de fundo. Pega a arma dele, pega a arma dele. Seis segundos. Pra o quê, exatamente? Pra onde? Pra onde que nós vamos? A gente vai virar zumbi, velho. Morri. Cara, a gente tem que ser muito mais rápido do que a gente foi agora. Ah, juro, né? É, pois é. Aquele início ali, manobrando o carro, não foi muito bom. É. Ah, o próximo é Laboratório da Morte. Caralho. Blá, 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 blá. Não sei o que quer dizer o resto. É nóis. O inglês aqui tá como? Afiado. É basicamente... Vambora. É o Laboratório da Morte. Vambora. Adora andar de jet ski, velho. Eu nunca andei jet ski. Toda hora que eu vou pra minha praia particular, eu ando jet ski. E você? Ah, pode crer. Não, eu vi esse dano mortal esse dia no Instagram. O urso zumbi, velho. É aqui mesmo que tinha que ser? Eu não sei, eu não sei se era, eu acho que não era, não. Caralho. Morre, cara. Deixa ele aqui, deixa ele aqui, deixa ele aqui. Nossa! Ele tá vivo, tio. Esse tem que ir pro circo da Rússia, mano. Não é possível, ele tá vivo ainda. Tá vivo ainda, mano. O urso das campanhotas, caralho. Ó, tem outro jet ski aqui, mano. Acho que não é parar aqui não, hein. Puta que pariu. Eu acabei com as minhas balas, velho. Puta merda. O teu jet ski ainda funciona? Não. Eu vou no seu garupinha. Vem na minha garupa, então. Bora, caralho! Olha, velho. Tava na cola mesmo, tiozão. Não, aquela porra não ia morrer, não, velho. Ó, um alce. Nossa! Veio do céu, mano. Pera, você saiu? Não, ele me bateu, ele me bateu, caralho. Mano, vamos correr, então. Nem se aproveitar. Ah, tem um objetivo ali, ó. Lobo zumbi. Ah, não. Para com essa porra, velho. Velho, não tem nem arma, cara. Vou enfrentar lobo coma. Aê. Pô, uma doze. Mano, olha os bichos. Olha pra trás, tiozão. Corre! Olha pra trás, mano. Caralho, pula. Vai, eu vou morrer aqui. Eu não sei o que fazer. Ah, pulei, fui. Carrei. Kit médico. Deixa eu me curar, zumbi. Oh, na boa. Aê, porra. Ah, é aqui em cima, velho, que tem que usar tirolesa. Vê. Ó, eu tô quebrando o bagulho aqui. Não sei se é pra quebrar ou não. Ah! Não, eu vou morrer, velho. Ah, vamos pegar o... Não, não vou morrer, não. Não, vamos pegar o bagulho aqui e sair fora. Vem, 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 tipo. Vem, tiozão. Tô indo atrás de você. Tô indo. Mano, tem muito bicho atrás de você. Pera aí, eu vou subir, filho da puta. Olha lá, olha o nadando aqui, mano. Pera aí. Ai, que cena, velho. Pronto, eu subi. A cena, você tá lá dentro, um monte de bicho subi atrás de você, velho. Caralho. Ó, vou te dar munição, hein. Ai, obrigado. Ah, eu pulei do... Mano, mas eu tava apare... Não, volta, volta a me buscar, velho. Volta, foi mal, caralho. Encalhou, velho. Mano, apareceu... Ah, encalhou, não. Apareceu assim, aperte E pra dar munição. Apertei E e eu pulei do bagulho. Caralho. O jogo te trolou, velho. Trollei. Tem um lobo correndo atrás de mim, tô olhando pro... Não, tem um carcajul, pior. É, um carcajulzinho, foda puta. Mano, ele me pegou. Ele me pegou, velho. Pegou no seu pinto, velho. Sim. Arrancou 3 centímetros, agora só tem 17. Beleza. Mole. Quando fica duro, fica com 16. Caralho, mano, fica até pálido. Cê que explodiu ali, mano? Não. Foi não. Foi o diretor. Caralho. Ó as cápsulas aqui, transforma em zumbi os caras, mano. Tem aqui também, tem. Aqui, ó. Cê? Caralho, tem um monte, velho. Ah, encontrei. Porra. Mano, cadê o C? Ah, tá aqui. Puta que pálido, foi mal. Os ar kit médico, quase me matei, velho. Precisamos de um sustão aqui. Um sustão? Não. What? Dai, madafocada. Ele não tá daizando, não. Cê que tem gradado, pode jogar mais dele. Ele não tá daizando, não. Ah, ainda zoou. Ah, lá a rock bar, mano. Kit médico. Velho, como é que eu subi nessa? Tem o bicho atrás, hein? Aqui. Aí, porra. Eu não sei, eu tô só subindo. Como é que sobe essa bagaça, velho? Tinha que abrir aqui. Ai! Ô, louco, ó. Quer matar nós, caralho? Ô, louco, tio. Fumou cerveja, fiado? Bebeu pedra, foi? Bebeu pedra, caralho. Sai, bicho. Não, não, não. Eu me matei, filho. Não vai dar. Eu me matei também. Puta que pálido. Eu não caí com o seu. Eu escorreguei aqui também. Só tô vendo o nego passando aqui. Morri! Não! Nossa, só o jeito que eu morri, velho. Caralho, tá tudo explodindo lá. Não sei como, velho. Você não vai pegar fogo aí, não? Tô perdendo fogo, bicho. Aí, apaguei. Caralho. Nossa, que galera aqui, velho. Os caras dão uma reunião de família ali. Vai tomar no cu, porra. Isso é reunião da Rinoj, velho. Nossa! Da Rinoj. Filha da puta, tá vendendo avô ali, que tinha tanta gente de volta. Herbalife, caralho. Aê, porra. Porra. Vou botar minha casinha aqui mesmo. Ih, se tá vindo o Marlene correndo. Mano, quero ver ter bala pra matar todo mundo aí. É, eu espero que a gente contrapoda uma arma logo, né? Seio de sangue, tem que ser um depósito de armas. Yes! Holy moly! Nossa, que providencial. Caralho. Caralho. Nem sei o que eu pego, velho. Nossa. Nossa, muita coisa boa. Vé. Nem precisa de diálogo. Tá aqui o meu diálogo. Olha, bala. Eu tô destruindo tudo daqui de cima mesmo lá. Pera aí. Boa. Eu tô impedindo o zumbi de subirem. Ai, ai! Morre, velho. Ai, corre. Usar kit médico. Kit médico. Puta que pariu. Eu tô destruindo aqui, mano. Não sei se eu preciso muito de mim, mas... Aí, deu certo. Aê. Tem gosma saindo. Tem gosma saindo do fundo. Aê, mano. A origem da gosma. A origem da gosma. E nós estamos pulando nessa merda. Puta vida. E já deu. Arre, porra. Didi, motherfucker. Então, galera. Finalizamos aí. Far Cry zumbis. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like maravilhoso. E... Ai, caiu. O menino caiu. Trigiti. Alô. Bricuinho. Alô. Então tá, gente. Se inscreve aí se não é inscrito. Deixa o seu like. A gente se vê na próxima. Um beijo. Bem gostoso. Aê, porra. Tô fazendo sua parte também, mano. Obrigado. Não, não, não. Faz sua parte aí. Eu já pedi aquele like maravilhoso, né? Compartilhar nas redes. E faz sua parte que eu esqueci até. Ah, bom. Viam pra dar o tchau só, né, caralho? Ah, sim. Se você não é inscrito aqui no canal, né? E Ubisoft Brasil ainda? Inscreva-se. É isso aí. Nós se vê na próxima, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço. Até a próxima aí. Tchau.